Reclamação? O povo tá fazendo reclamação também na UPA do Jardim Sabará. Tem gente, tem paciente que chegou lá no começo da tarde e até agora não foi atendido ainda. O pessoal tá revoltado e não é pra menos. É isso mesmo, né Silvano? Ah, Cid, não é pra menos, né? É só a gente dar uma olhadinha aqui, ó, na sala de espera. Tá bastante cheia, viu Cid? Agora há pouco houve um problema com o sistema. Isso acabou aglomerando ainda mais o atendimento, né? Demorando mais o atendimento. E a gente percebe que agora começou, sim, a movimentar porque o sistema voltou. Mas olha aqui, a sala de espera está lotada. Teve gente que chegou aqui bem cedo, gente que chegou aqui por volta das 2 horas da tarde, mas a gente encontrou que tem pessoas que chegaram aqui por volta das 10 horas da manhã. Esse senhor aqui, por exemplo, olha, tá aguardando atendimento a tarde toda, conversar com a filha dele. Qual que é o seu nome, por favor? Ana Paula. Ana Paula, desde que horas vocês estão aqui? Desde as 2 da tarde. E qual o atendimento que o seu pai recebeu até agora? Ele tirou o raio-x e tomou o medicamento agora porque eu briguei com eles ali, porque ele estava sentado, ficou mais de 2 horas sentado esperando eles passarem na triagem. Que idade que ele tem? 84 anos. O atendimento dele é prioritário? Foi o que eu perguntei, né? Mas ninguém soube me responder. O que ele está sentindo? Ele caiu um tombo e está com muita dor, não consegue andar, não consegue ficar sentado. Olha, está aqui esse senhor também, está aguardando atendimento desde que horas? Desde as 1h22 da tarde. 1h22 da tarde. E o senhor passou para a triagem depois disso? Passei pela triagem, pelo médico, agora foi daqui 4 horas e o exame está pronto. Já deu 4 horas e nada de exame. Estou com as pernas inchadas, tenho que trabalhar amanhã. Você ainda quer ficar amanhã cedo. Está difícil. Tem mais gente aqui fora, olha, porque tem gente que acabou vindo aqui. Aqui fora está mais tranquilo, está mais vazio, mas isso não muda o tempo de espera. Por exemplo, você está aqui, está com criança, isso? Você veio para buscar atendimento para você? Isso. Está aqui desde que horas? Desde as 2h30. Desde as 2h30. O que você fez até agora? Já fez exames? Não, passei só para a triagem. E não tem expectativa do horário do exame? Não, até agora não. A ficha qual que é? 286. Mas não dá para saber ali qual é a ficha que está agora, porque não tem ali no monitor. Só tem o monitor daquelas pessoas que chegam, né? Isso. E aí fica complicado. Então a gente não tem nem como aferir. Tem uma senhora aqui que estava com a mãe desde as 10h da manhã, acabou de sair daqui. Tem um pessoal que foge da câmera. Mas a situação é essa. Aqui dentro está lotado. O atendimento está demorado. Então teve gente que chegou aqui 10h da manhã. A grande maioria nesse momento chegou aqui por volta da 1, 2h da tarde e até agora recebeu ali. Algumas pessoas receberam sim, fizeram o exame, como a gente viu o caso daquele senhor. Mas tem gente que chegou aqui por volta das 2h da tarde e até agora só passou pela triagem, Cid. São quase 7h da noite e aí é muito tempo para esperar por um atendimento, uma consulta médica no caso das pessoas que ainda só passaram pela triagem. Então a situação é essa e essa é uma situação cotidiana na UPA. É uma situação cotidiana das pessoas que dependem da saúde pública aqui em Londrina. Cid.